Grande dica essa pra você que tá querendo fazer um portão pra sua residência, pro seu comércio. O primeiro grande motivo pra correr pra São Gabriel Portões é que eles são fabricantes. Então não tem atravessador. Você vai comprar direto quem fabrica sem atravessador nenhum. O preço vai lá embaixo mesmo. Eles fazem um super capricho. Projeto. Vão até aí, tiram as medidas, fazem o projeto sem compromisso nenhum também, viu? Você pode chamar um orçamentista que ele vai aí sem compromisso e tira as medidas, faz o projeto na hora pra você. Aí você escolhe o material. Porque, gente, eles são fabricantes, é uma fábrica imensa. E usam material de primeira também. Facilitam bastante o pagamento. Vale a pena você fazer uma consulta com a São Gabriel Portões, viu? Aí, olha, outros modelos também. E você escolhe, né? O material que você quer. Pode ser em tela, madeira, astubular, lambril de chapa. E pode misturar também, né? A madeira com qualquer um desses outros materiais, como eu te falei. Como que pode ser aí o sistema de abrir o portão? Pode ser basculante, deslizante, pivotante, articulado também. Ou seja, você que vai escolher, tá? Aí, no caso, eles estão fazendo agora, olha, em oito vezes iguais, sem juros. Vale a pena você falar com quem entende do assunto. Já tá há muitos e muitos anos no mercado também. Tem vários modelos de portões pra você escolher. Se quiser já automatizar, pode falar com eles também, que eles vão fazer isso. Tem muitas lojas da São Gabriel em São Paulo inteiros. Não vou te dar um endereço, mas com certeza vai ter uma mais pertinho de você, tá? Aqui é 19 de janeiro, 679 na Vila Carrão. Pra saber qual é mais perto de vocês, chama o aloçamentista já. É no 0800 1631 66. São Gabriel Portões. Entende muito do assunto. Liga pra eles. Tchau.